O som são os músicos que o fazem, não é nas máquinas que se passam ao contrário do que muita gente pensa. No lado B de uma cassete com uma música dos Philly, o Moutinho gostou tanto da canção, nós nem sabíamos do que ele estava a falar, há a banda do lado B. O Sacred Scene e os Alucinais andaram a fazer tours em casas ocupadas. Houve aqui vários trajetos diferentes que foram experimentados, vamos ver qual é que é o caminho.